Tem algumas brincadeiras rolando com alguns vídeos na internet que a galera se filma vendo e eles não podem rir do acontecido. Ah, é isso? É, é essa. Aquele primeiro que eu mandei lá. Então a gente vai passar aí pra vocês, a gente pede você que tá no Spotify nos ouvindo que assista agora, pra você acompanhar junto. Tá aí, ó. De soco. De soco aí. De novo, eu vou de novo. E esse aqui? Vou de novo. Ali eles, ó. Não poderam rir. Já vi isso. Frango. Vai, deram o sol. De novo, de novo. Na panelinha. Na panelinha. Que bobagem. Bota o primeiro, bota o primeiro. Só bota o primeiro ali primeiro. Só o primeiro, por favor. Só a bolinha. Uma azeitoninha. Só a bolinha. O caixa preto, ele tá em vídeo também. Ele é bom, tem vários. Tem o cara que atira um... Tem um também que o cara lança um dardo e é um palidinho de dente. O palidinho de dente. São centenas. Eu vi o outro também que é o seguinte e o cara tá... Ah, não. Não tem como contar. E tem um do Fogo Amigo, né? Que é... O da mãe. Ele dizia do Gatapa da mãe. Não. E tem um do Fogo Amigo. Tem um que é do Fogo... Sabe como é... Sabe em jogo, tipo, Call of Duty, que tu vai dar a mensagem pra ele? É Friendly Fire. Sim. Not be... Esse aqui, ó. Esse aqui. Barreto, mandei direto pra ti. Direto pra ti. Pega aí. Esse aqui é muito bom, cara. Sério, esse aqui é bom. Aqui lá, não sei se é uma boa, né, Barreto? Perigoso. Vamos deixar quieto aqui lá, então. Mas esse eu acho que dá pra mostrar. Acho que esse dá pra mostrar. Aí tem dois caras assistindo, eles não podem ricos e estão com a boca cheia de leite. Leite de porco, não. Acho que leite de vaca. Bota aí. Leite de porco. Bota na tela amarela. Enquanto isso, você vai juntando suas moedas aí, seus trocados, as migalhas que tu tem pra mandar pra gente. Com todos os prazer aí, a gente vai receber o teu dinheiro suado. Barreto, roga o tigre. Aí, baltinho, né? Jatão. Deu outro vídeo. Arreganho, é. Arreganho. Esse negócio a gente não poder rir é... A gente podia fazer nós aqui, porque é tipo, é difícil pegar o cara assim no contrapé. Tenta botar aquele com som, vamos ver. Eu consigo ficar sem rir, eu sou de boa. É difícil pegar no contrapé. Porque tem um dos piores... Nós tínhamos que fazer uma seleção. Seja de surpresa. Cada um faz uma seleção. Cada uma seleção sabendo que o outro pode achar graça. Claro, cada um faz uma seleção e a gente faz uma competição. Tá, eu vou perder. Quem é que encontra os melhores conteúdos? Eu vou perder, eu vou perder porque eu gosto. Gosto de ter um cara mais família. Olha, olha. Olha, olha. 5,82. Isso é um pouco mais alto do que eu pensei. Eu tenho certeza que ainda é mais pequeno do Brando e do Richando. Quanto é que essa escala vai até? 3,2. Porque eu acho que, de todos nós, eu sou a maior maior de ser tão grande que o doxer não me ajuda. 8,03. 8,03. 8,03. Quando eu vi, eu sabia que vocês iam ver. Por isso que eu pedi para o Barreiro. Bota ele de novo, Barreiro. Mas não é para ir. Bota de novo, vamos ver. Mais uma vez. Fogo amigo não será tolerado. Olha o dele. 5,82 o dele, olha. São pessoas se perdão. 5,82? 5,82? 5,82? 5,82? 5,82? 5,82? 5,82? Traduz, Arthur, traduz o que você está falando. Quanto que vai? Até onde vai a balança? Ela vai. Aguenta bastante. Porque eu acho que, de todos nós, eu sou a maior maior de ser tão grande que o doxer não me ajuda. E ele deu quanto? 500 e poucos. E ela deu, atenção, ela deu 803. E eu 3. O engraçado é o cara. Porque ele tinha se pesado. É a família. E ele pesando 580. Dividir quanto que é 580 para quilos? Peraí. E aí foi a irmã dele e ele falou. É. 800 e poucos. Cara, isso aí dá perto de 400 quilos, 800 e poucos, não dá? 580 dá 263 quilos. Tivemos um pequeno probleminha na internet, tá? No YouTube. No Spotify, tá bom, mano. 364 ela tem. 364? É muito peso. Cara, o engraçado é a reação do cara, né? É tipo, ele larga, tipo assim... Porra! Tipo, porra! Caralho! Porra, ele tava gordo, né? Ele deu 500, porra, ele e a mulher deu... Ela assim, how much does it... E a mulher, 803. E ele, tem? Tipo, porra! Eu acho que desse jeito aí dá pra fazer. A gente enche a boca de... Sim, de leite. De bela vista. De cocaína. Ou de água da pedra. Isso. E aí... Farinha. Entendi. E aí a gente escolhe, tipo, cada um... Opa, derrubei. E aí a gente... Cada um escolhe dois. Sabendo que vai atingir o outro. Ok. Aí é bacana. Ok. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Ah, meu Deus do céu. Isso foi bom, cara. Isso foi muito bom. Esse é o tipo de conteúdo que é engraçado. Que tu quer, né? Que eu quero. É isso que tu quer no mundo. Porque nós estamos rindo da Lido, entendeu? Sim. Eu vi uma... Os caras queriam ler um programa de TV, cara. Sim. É daqueles o Quilos Mortais. Que o cara... Você está muito gordo. É que, tipo assim, engraçado... Se você continuar assim, você vai morrer. Engraçado é que não é engraçado eles serem gordos. Não é isso. Engraçado, né? O irmão fica apavorado. Sim, apavorado. Com 500 e pouco, outro com 800 e pouco. Ele deve ter pensado... Porra, eu arrebentei. 500? Eu arrebentei. Aí vai a irmã... 803. E na terceira vez, não é engraçado. Quer ver? Bota de novo, Barreto. Aí terceira vez já fica sem graça, ó. Até porque daí o cara pensa... Tipo, pô, os caras lá obesos, sofrendo e tal. Aí o cara não rir. 5,8,2. 5,8,2. That's a little harder than I thought. I'm sure it's still small. Ele parece que ele tá com uma coxinha na boca, eu não sei entender. Agora não fica engraçado, porque o cara sabe o sofrimento da pessoa. Olha aquela de azul ali. Cara, que sacanagem desse cara, cara. Que sacanagem, cara. Sabe quem foi o filho da puta? O editor do programa. Claro. Óbvio. Mas esses caras do TLC aí, do Discovery, eles são os filhos da puta, cara. O editor do programa. Olha. Tô fudido. Olha ali, cara. Olha ali. Isso aí tá fudido. A quarta vez não é engraçada, Barreto. Não, não, cara. A quarta vez não é engraçada. Não tem. Não tem como ser engraçada. A quarta vez não é engraçada. Pô, cara, pense nos caras. Tem um limite, cara. Não tem nada a ver com eles. Tem um compaixão. Tem um limite. Não tem nada a ver com eles. Porque eu acho que, de todos nós, eu sou o mais seguro de ser tão grande que a doxa não pode me ajudar. 8, 0, 3. É a cara dele, né? É a cara dele, né? Opa, Renan, tu consegue arrastar pro momento que ele fala e deixar pausado na cara dele? Sim. Vai. Tipo aquele olho. Só deixa parado na cara dele lá. Vamos mais um pouquinho. Aí. Cara, que filho da... Cara, esses editor desses programas do Discovery, eles são aqui uns filhos da puta. Muito. Porque é que nem a história dos irmãos da obra. É culpa nossa. Que eram dois... Que eram um engenheiro e um arquiteto. Um engenheiro e um arquiteto. Um corretor e um arquiteto. E o corretor... Ei, Marco, a gente tem que derrubar essa parede. O que você pensa? E aí o arquiteto... E aí o outro cara... Eu acho ótimo. Eles dublaram o cara com... E a boca não é assim. Não. E o cara não é gay. E dublaram ele com deboche. Ei, Marco, eu vou ser gay. Eu acho ótimo. O cara... Pra quem que fizeram? Porque o cara é arquiteto. Quem é que fez isso? Os editor... Do Discord. Do Discord. Caramba. Quinta vez ninguém ri de um vídeo, né? Não. Não, acho que não. Tem um limite. Acho que quinta vez é. Tem um limite. Vem cá. Vem aqui. Bota o fone nele, senão não vai entender nada. Deixa ele ouvir o fone. 5.82. Isso é um pouco mais difícil. Eu pensei... Eu tenho certeza que ainda é menor do que o Brandon e o Richando. Tu vê que tem um... A sala toda igual e tem um sofá azul, né? Porque eu acho que, de todos nós, eu sou a maior prova de ser tão grande que o Docsor não pode me ajudar. E eu, 3. E eu, 3. E eu. Volta na segunda-feira com o Caixa Preta. Tchau. Tchau.